Isso, isso Ó, ó Saíram, saíram Bora, Bel Isso mesmo, Gabriel, viva pra trás Isso mesmo Boa, boa, boa Movimentou, movimentou Boa, Hugo Movimento, movimento Pede a bola, pede a bola Aparece pro jogo, isso aí Pede a bola, pede a bola, Yuri Pede a bola, Gabriel Bora, se movimenta Vai, Caló, pede a bola